Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo que vocês me pediram muito, muito mesmo desde quando eu comecei os preparativos da Festinha da So do tema LOL Surpresa Pra quem não tá acompanhando, vou deixar linkado aqui o vídeo pra vocês Muitas meninas vieram me perguntar como eu escrevi o nome da Sofia com a fonte da LOL que é essa fonte aqui que tá passando pra vocês Então hoje eu vim mostrar pra vocês o passo a passo de como fazer o nome da fonte da LOL Já vou adiantar pra vocês que é bem complicadinho, é chatinho de fazer E assim, quando eu fiz, eu não assisti nenhum vídeo Eu fui fazendo, fui tentando e deu certo Então hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz Eu espero muito que vocês gostem E já deixa aquele like e se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Então, se você quer saber como fazer o nominho com a fonte da LOL Continente no vídeo Hoje então eu vou estar ensinando a vocês todo o passo a passo E os programas que a gente vai precisar é o Photoscape Que pra quem não assistiu o vídeo, onde eu explico como a gente baixa ele Como a gente faz a edição nele Eu vou deixar linkado aqui em cima passando pra vocês, tá bom? Então, a gente vai estar usando o Photoscape E a gente vai estar usando também aquele programa online Que a gente deixa a imagem transparente Que eu também já expliquei pra vocês Pra quem não assistiu, eu vou deixar linkado aqui passando o vídeo De como deixar a imagem em PNG, que é com aquele fundo transparente online Que é esse programa que a gente vai estar usando então Então, vamos pro passo a passo Primeiro a gente vai abrir o Photoscape Vamos entrar em Editor E aqui do lado direito a gente vai em Menu E Nova Foto Aqui vai abrir essa telinha Que é pra você colocar o tamanho da imagem que você quer, tá? Aqui eu vou colocar 1200 Por 1200 vai ficar um quadrado Mas esse aqui também é indiferente, não tem problema E agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Objeto Vamos vir aqui nessa letrinha T de texto E aqui a gente vai escrever o nome que a gente vai querer usar na fonte da LOL Aqui no caso eu vou usar a Sofia Mas você vai, no caso, escrever o nome que vocês querem, tá? E a fonte que a gente vai estar usando então é a Calibre Essa fonte ela já vem com o programa, não precisa baixar ela, tá bom? Essa fonte que a gente vai estar usando Aqui no contorno eu vou deixar com 10, tá? Deixa aqui no número 10 A gente vai clicar em OK Ó, a gente vem aqui nesse cantinho, ó, tá vendo? E a gente vai puxar pra aumentar a nossa letra Eu acho que esse contorno ainda ficou fino Então eu quero aumentar ele Então a gente clica em cima de novo E aumenta aqui Vamos deixar com 15 de contorno, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? Clica em OK A gente vem aqui em Foto mais Objetos Vem aqui em Cortar E aqui, ó, a gente vai selecionar onde a gente quer cortar, tá? A gente vem aqui em Cortar Ó, a gente cortou a nossa imagem, tá vendo? Aqui ficou só o nome A gente vai vir aqui do lado direito Clicar em Salvar Salvar como Aqui eu vou salvar na área de trabalho mesmo Mas se você quiser, você pode salvar em alguma pasta, tá? Vou salvar assim do jeito que tá mesmo Vem aqui em Salvar A gente vai minimizar aqui Agora a gente vai lá no nosso programa online Imagem Editor É esse site que a gente entra, tá bom? A gente vai vir aqui, ó Em Escolher Arquivo Eu já ensinei vocês como fazer esse passo a passo Clica em cima Vem aqui na área de trabalho A gente vai achar a nossa imagem que a gente acabou de fazer Ó Tá aqui, a gente vai abrir Ó, apareceu aqui A gente vai clicar em Enviar Ó, abriu a nossa imagem A gente vai vir em Wizards Transparência Vai colocar aqui no 30 E a gente vai clicar dentro da nossa letra Porque a gente quer que essa letra fique vazada Com o fundo transparente, tá bom? Então, clica em cima da letra Ó, apareceu esse quadriculadinho Porque ficou transparente Então a gente vai clicar Dentro de todas as letras, tá bom? Porque eu quero que só a letra Fique vazada No caso, pra gente conseguir colocar o nosso fundo Certo, ó Todas as nossas letras estão com o fundo vazado Estão com o fundo transparente Agora a gente vem aqui em Salvar Escolher Local Ó, tá vendo? A gente vai clicar nessa setinha Mostrar na pasta Ó, apareceu aqui A gente vai clicar com o botão direito E vai vir aqui em Recortar Vai fechar essa pasta Minimiza essa daqui E a gente vai colar aqui na área de trabalho Ou você colaria na sua pasta Caso você tenha criado uma pasta, tá bom? As duas imagens, então, estão aqui na área de trabalho Tá bom? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá no Google E aqui a gente vai colocar Fundo Poá Preto e branco Que é a letra da LOL Pra quem não sabe A letra da LOL Ela é branca com poá preto, né? Então, ó A gente pode pegar esse primeiro mesmo Ó, com o botão direito A gente vai clicar Vai vir em Salvar Imagem Como E eu vou salvar na área de trabalho Mas você poderia estar salvando na sua pasta, tá bom? Vem aqui em Salvar A gente vai minimizar Vamos voltar lá no Photoscape A gente vai vir aqui em Menu Vamos criar uma nova foto Vamos criar uma nova foto De novo, tá? Cria uma nova imagem A gente vai vir aqui em Objeto Vai vir em Fotografia Lembra que quando a gente quer adicionar uma imagem A gente vem em Fotografia? Vamos lá na área de trabalho Que é onde tá Salva a nossa imagem A gente vai ter que achar Onde a gente salvou a nossa imagem de poá, tá bom? Clicou na imagem Clica em Abrir Ó, ela abriu aqui A gente pode aumentar ela um pouquinho Agora a gente vai vir de novo em Fotografia Foto E a gente vai achar a nossa imagem aqui A gente tirou o fundo das letras Lembra que a gente deixou o fundo transparente? Ó, aqui tá Aqui a gente fez E essa aqui é com fundo transparente Porque, ó Tá vendo que tá vazado? Então, é essa aqui que a gente quer Então, a gente vai clicar nela Vai clicar em Abrir Ó, a nossa letra já ficou vazada Tá vendo? Só que eu acho que esse poá tá muito grande Então, a gente vai dar uma diminuída nele A gente vai ajustando Tá vendo? Pronto Ó, tá vendo que o poá Foi pra parte transparente Agora a gente vem aqui, ó Foto mais objeto Clica em OK Agora, pra tirar esse fundo de poá A gente vem aqui em Cortar Vem aqui Coloca ao redor da imagem, né? Essa parte cinza é a que a gente vai tirar, tá bom? Essa parte branca é a que a gente vai deixar A gente vem aqui em Cortar A gente cortou a nossa imagem Bom, agora a gente vai salvar a nossa imagem Salvar como E você pode colocar qualquer coisa Aqui eu vou tá salvando na área de trabalho, tá? Pronto Salvei na área de trabalho Agora a gente vai vir em Menu Nova foto Ok Vai vir aqui em Fotografia de novo Foto E aqui a gente vai achar a nossa imagem Que a gente acabou de editar Que a gente acabou de colocar o poá de fundo A gente vai abrir E ela vai aparecer aqui, certo? Agora o que a gente vai fazer? Essa eu acho que é a parte mais chata É fazer o contorno dessa imagem Fazer o fundo dela rosa Como que a gente vai fazer? A gente tem que vir aqui, ó Modo linha reta Espessura Eu deixei espessura 8 Que você tem que ver a espessura Que você deixou O contorno da sua letra Se tá mais grossa Você vem aqui e aumenta ela Ou se não Você vem aqui e diminui Certo? Bom, agora a gente vai ter que fazer O contorno da nossa letra O contorno que eu falo É toda essa parte aqui, tá vendo? Só que aqui vai depender Do nome que você for fazer Né? Aqui eu tô fazendo Sofia Mas vai mudar de um nome pra outro Tá bom? Então aqui, ó O que a gente tem que fazer, ó Aqui, ó A gente vai puxando Ó A gente pode clicar e ir arrumando Tá vendo? Daí daqui A gente desce Daí a gente vem pra cá Coloca uma linha reta aqui E aqui E aqui, tá vendo? Daí aqui Se você fez a linha muito grande Ou muito pequena Você pode clicar em cima dela E pode diminuir, tá vendo? Tá deixado o tamanho certinho E aqui E aqui a gente vai ligando, ó Tá vendo? Ó Aqui ficou um pouquinho pra fora Você clica aqui E arrasta Tá vendo? A gente vai, ó A gente vai vir em cima Da nossa letra E vai puxando Até encontrar Uma na outra E isso você vai fazer Com todas as suas letras Tá bom? Bom Terminei Aqui, tá vendo? Que ficou um pouquinho pra fora Não tem problema A gente vem aqui, ó Foto mais objetos Clica aqui Clica em ok E, ó Já ficou tudo certinho Terminei o contorno Da nossa imagem Agora a gente vem em cortar Seleciona de novo Cortar Pronto Agora a gente vem aqui Em salvar Salvar como Aqui no caso Eu tô salvando tudo Na área de trabalho Salvar Agora a gente vai ter que voltar Lá no nosso programa Bem aqui Enviar nova imagem Escolher arquivo E a gente vai ter que achar A imagem que a gente acabou De fazer O contorno Que é essa aqui, né? Agora a gente vem Abrir Enviar Abriu a nossa imagem Agora a gente vem aqui Em wizard de novo Transparência E a gente vai tirar O fundo Da parte de dentro Agora Que é onde a gente vai Deixar rosa Vem aqui no 30% E Clica aqui Ficou transparente Tá vendo? Ó Só que a gente tem que Prestar atenção Aqui, ó Tá vendo? Essa parte do H A gente tem que clicar Aqui também Ó Aqui dentro da letra O Também Aqui, ó Na letra P Também E aqui dentro da letra A Ó A gente tem que ver Que se tudo Tá com o fundo Transparente Pra gente colocar O nosso fundo Cor de rosa Aqui, certo? Que é esse fundo Aqui, ó Rosa Que eu tô falando Pra vocês Que a gente vai Fazer agora, certo? Tirou o fundo Agora a gente vem Salvar novamente Escolher local Clicou aqui Já vai aparecer Aqui embaixo A gente clica Na setinha De novo Abrir Clica com o botão Direito Recortar A gente minimiza Minimiza E a gente vai colar Na nossa pasta Ou aqui no meu caso Na área de trabalho Pronto Salvou Agora a gente volta Lá no Photoscape E a gente vem Em menu de novo Nova foto Aqui agora Vou deixar a altura dele Menor Deixar em 600 Agora a cor É essa cor Que vai ser o fundo Da nossa imagem Tá bom? A gente vem aqui E more colors Que eu não sei falar inglês Mas a gente clica aqui Ó E aqui a gente vai achar O tom do rosa Que a gente quer Eu vou usar Esse tom de rosa aqui Que já estão nessas cores Nas cores básicas, né? É esse tom de rosa Que eu vou usar Mas se você quiser Um outro tom Você pode procurar aqui E Como eu já falei pra você Adicionar as cores E aparece aqui Só que eu quero Esse tom de rosa aqui Então eu vou clicar nele Clicar em ok Clica ok novamente E abriu essa tela rosa Pra gente, certo? Agora a gente vai vir aqui Em objeto Aqui na fotografia Novamente Foto E a gente vai Selecionar a nossa imagem Que a gente acabou De tirar o fundo Clica em abrir E ela vai abrir A nossa imagem assim, certo? Agora a gente seleciona Aqui certinho Aumenta um pouquinho Agora a gente vem aqui, ó Foto mais objetos Ok Agora a gente vai cortar A gente vai tirar Esse rosa que tá sobrando A gente vem aqui em cortar Tira esse excesso Desse rosa Cortar E aqui a gente pode escrever Ó Aqui eu coloquei Sofia 6 anos Mas você pode escrever Sofia surprise Colocar idade Enfim Aqui como eu coloquei Sofia 6 anos Agora eu vou colocar Sofia surprise Só que agora eu vou deixar Sem o contorno Eu vou deixar só a letra Só que agora eu vou mudar Eu não vou colocar Essa calibre Agora eu vou colocar Arial Long Dead Clica em ok E aqui a gente vai Diminuir a nossa letra E aqui você pode Deixar o surprise Ou se você quiser Colocar a idade, né? Que foi o que eu fiz Eu coloquei 6 anos E aqui você deixa Centralizado Aumenta Diminui Você deixa do jeito Que você quiser Tá bom? Então agora Pra tá finalizando O nosso nome É A gente vai fazer Os detalhes Que tem É Embaixo, né? No nome da LOL Tem os pontinhos Embaixo das letras E a gente vai tá fazendo Então A gente vai vir aqui Em objeto Vai vir aqui Nesse modo Círculo Esse aqui Da parte de baixo A gente vai vir Na cor branca Essa última Aqui do canto direito E a opacidade Ela tem que ficar A no máximo, tá? Aqui no cantinho direito É A gente vai vir aqui Embaixo da nossa letra Vai apertar Com o botão esquerdo Sem soltar E vai puxar O nosso círculo Vê o tamanho Que você vai querer Mais ou menos Aí aqui você pode Colocar ele mais pra cima Mais pra baixo Aumentar Tá, ó Aqui eu acho que Esse tamanho tá bom Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima dele Aqui do lado esquerdo Tem esse sinalzinho De mais A gente vai clicar em cima E vai colocar Em todas as nossas letras, tá? Bem aqui no cantinho Coloca Aperta no mais Coloca E agora o contorno Como que a gente vai fazer? A gente vai vir nesse outro círculo, ó Aqui de cima Esse aqui No de baixo É o círculo Quando ele é todo preenchido E esse círculo de cima Ele é só o contorno Então agora a gente vai fazer O contorno desse círculo A gente vai clicar em cima dele A cor A gente vai no preto Essa primeira cor aqui E a gente vai diminuir A expressura A gente tem que ver Uma espessura Que fique parecida Com a espessura Da nossa letra Vocês estão vendo? Então aqui Pra a espessura Da minha letra Que eu fiz Eu deixei na espessura 7 Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir em cima Desse círculo Que a gente acabou de fazer Vai pressionar Vai puxar E colocar em cima Vocês estão vendo? Pra fazer Esse contorno Da nossa letra A gente também consegue Selecionar Colocar mais pra cima Mais pro lado Daí é só a gente Colocando em cima De todos os nossos círculos Que a gente acabou De fazer Agora pra ficar Uma única imagem A gente vem em foto Mais objetos Clica aqui Vai aparecer Essa tela A gente coloca Ok Então nosso nome Tá pronto É só a gente salvar Vem aqui do lado direito Clica no salvar Salvar a imagem como Eu vou salvar aqui Na área de trabalho mesmo E tá pronto O nosso nome Com a fonte da LOL Surpresa Então amores Esse foi o vídeo Ensinando a fazer Um nome com a fonte da LOL Eu espero muito Que vocês tenham gostado E que vocês Consigam fazer Aí na casa de vocês E que tenha ficado claro Que vocês Consigam entender Caso tenha alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou responder Pra vocês Tá bom? E se você gostou Deixa aquele like E se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E ativa o sininho Pra receber todas as notificações E você não perder Nenhum vídeo aqui no canal Tá bom? Grande beijo No coração de vocês E te espero No próximo vídeo Tchau Tchau